Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. O sistema prisional do Amazonas fechou o mês de agosto com a contratação da mão de obra de 288 detentos. O programa de ressocialização Trabalhando a Liberdade, pela primeira vez na história, irá gerar uma receita estimada em R$ 500 mil para o Fundo Penitenciário do Amazonas. Os reeducandos foram contratados a partir de um processo de licitação de novas empresas que estabeleceu um emprego remunerado a esses internos. Uma outra notícia é que as empresas de água e energia seguem no topo da lista de empresas com mais reclamações no PROCON Amazonas. De janeiro a agosto, somam-se 1.700 reclamações e 600 processos. Segundo a direção do PROCON, o consumidor 4.0 é mais exigente e com isso os serviços devem ser melhor prestados e a população melhor atendida. E pra terminar, eu trago informações culturais. Quem ainda não sabe o que fazer no fim de semana, o Teatro Amazonas estará oferecendo espetáculos no sábado e no domingo. O evento é gratuito. No sábado, às 20h, terá o Dançando Nossos Compositores. O concerto visa resgatar compositores e artistas regionais. E no domingo, a programação também começa às 20h com o concerto Amazonas Filarmônica. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Jeise Xavier. Obrigado.